Música Música E aí coro, coro Coro, olha lá o guia aí, guia Guia, 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 olha lá guia Música 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 2, 2, 3 2, 3 2, 2, 3 2, 2, 2, 3 2, 2, 3 Música Música 2, 3, 2, 2 E aí coro 2, 2, 2, 3 2 Vai, mundo E aí coro 2, 2, 3 2, 2, 3 Música 1 2, 3 1 2, 3 2, 3 1 1 No 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 Joga a mão pra cima Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Quem sabe canta aí Quem sabe canta aí Eu te vou me casar Vida tá bombando Solta a voz, tome é pagodão Decora no chão Desce no suíão Todo mundo no chão O canário é legal É a bruga, meu irmão Tô de pop, caça, cê vai ser nessa Sai do chão Desce no suíão Eu te vou me casar Eu te vou me casar Eu não sei o que eu esqueci Eu te vou me casar Tão triste, o papão Estou batendo Tome é pagodão Bota a mão na cabeça Vai no chão, vai Vai, vai, vai Tome é pagodão Tome é, tome é, tome é Tome é O azul e a branca, Zé Mané! Notícias, o Inês, tá bom demais! Lula, né? Barda, não nega tão só, não sou de ti! Os tempestos! Parabéns, eu sou papai, sou batendo! Os tempestos! Suíga! Estou na de volta em casa! Esse é o seu dia mesmo , vamos lá em trilhos, o seu papão está batendo Tome ai, pancão Vai no chão, vai no chão Vai, 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 vai Tome ai, tome ai, tome ai Tome ai, tome ai eee eee Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Gostou, faz barulho aí? Suíga, maestro! A balança, o rabinho cachorra Essa eu adoro! Ela tá com o capeta dentro da calcinha Ela tá com o capeta dentro da calcinha Ela tá com o capeta dentro da calcinha Eu te amo na vida Mais uma vez, isso é gostoso Ela tá com o capeta dentro da calcinha Ela tá com o capeta dentro da calcinha Ela tá com o capeta dentro da calcinha Eu te amo na vida 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 Tem mulher solteira aí! Ela tá com o capitão dentro da calcinha Ela tá com o capitão dentro da calcinha Ela tá com o capitão dentro da calcinha Eu te amo, Nami! Sorriga, maestro! Todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai Cinco horas da manhã Escolha as operadoras Cinco horas da manhã Escolha as operadoras Oi, 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 oi Você quer ligar pro pão? Ô, quatro operadoras Agora um minutinho Cinco horas da manhã Ela quer ligar pro pão? Todo mundo quebrando aí! Oi, 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 oi O canário gosta! Oi, 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 oi Suiga, maestro, vai! A troca O supermer ficou fraco O pinguim já é o cripto O ex-lutou e corriga O supermer ficou fraco O pinguim já é o cripto O ex-lutou e corriga O ex-lutou e corriga Pode ser mulher maravilha O supermer O supermer ficou fraco O ex-lutou e corriga O pinguim já é o cripto O supermer ficou fraco O pinguim já é o cripto O ex-lutou e corriga O ex-lutou e corriga O pinguim já é o cripto O canário também O mulher maravilha O supermer O supermer ficou fraco O pinguim já é o cripto O ex-lutou e corriga O ex-lutou e corriga O supermer ficou fraco O pinguim já é o cripto O ex-lutou e corriga A corriga Assembleia maravilha O liga da justiça já foi dominada O fátuo que fazia Mulher maravilha O canário também Mulher maravilha Vai Mulher maravilha Com o supermer O ex-lutou e corriga O ex-lutou e corriga Eu vou no crawl No crawl, no crawl, no crawl Vai galera, vai Dá pra nada de coisagem eu vou no crawl Dá pra nada de coisagem eu vou no crawl Eu vou no crawl Dá pra nada de coisagem eu vou no crawl Eu vou no crawl A melhor suinteira do momento 713271 mil Show, meninos, produção Quando eu meter, você vai se jogar Vai E quando eu meter Quando eu meter, você vai se jogar Atenção mulheres Vai Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Quando eu meter, você vai se jogar E quando eu meter, você vai se jogar O galito e o periquito Tome, 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 tome Tome, 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 tome E quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter Vai Tome, 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 tome Vai, vai Tome, 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 tome Tome, 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 tome Se gostar faz barulho aí Gente, queria dizer para vocês que é um prazer Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês em Tiúba Música nova, CD novo, Toma Neném, Toma Gagal Mamãe vai fazer com a colher de pau Quer chorar, Neném Mamãe vai fazer Quer chorar, Neném Toma, Neném Prepara, prepara, prepara Toma, Neném, Toma, Gagal Toma, Neném Gugali Tumento nas mães, aniversariante do dia Música Mamãe vai fazer com a colher de pau Ô, quer chorar, Neném Vai beber, mingau Mamãe vai fazer com a colher de pau Quer chorar, Neném Toma, que toma, que toma, Neném Toma, Neném Prepara, prepara Toma, Neném Toma, Neném Ô, quer chorar, Neném Chora, Neném Chora, Neném Chora, Neném Chora, Neném Vem A menina de papai Quebra, galera É o menino de papai Toma, Neném Toma, Neném Toma, Neném Toma, Neném Toma, Neném Toma, Neném Prepara Toma, Neném Toma, Neném Toma, Neném Toma, Gagal Mamãe vai fazer Com a colher de pau Quer chorar, Neném Com a Neném Com a Neném Com a colher de pau Quer chorar, Neném Toma, Neném Toma, Neném Toma, Gagal Toma, Neném Toma, Neném Toma, Neném Toma, Gagal Toma, Neném Toma, Neném É o menino de papai Prepara, toque, toque, toque Toma neném Uma mãe vai fazer com a mulher de pau Quer chorar neném, vai me desligar Uma mãe vai fazer com a mulher de pau Quer chorar neném, vai me desligar Uísque pro povo Toma neném, toma cacau Toma neném, toma cacau Aniversário de buga é lindo Toma neném Chora neném Chora neném Chora neném Pelu, pelu Pelu de papai Fly Toma neném Mais uma música nossa O nome da música é Eu vou de ré Simbara, o galeto Priscila Constantine E Ásio Gabriela Ensine o movimento Um, dois Um, dois Dez, dez E vai 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 Acelerou Vamos com paz e amor A galera toda balançou Venta de bomba e bala Quero ver Vamos com paz e amor A galera toda balançou Venta de bomba e bala Quero ver Se a bomba apertou A galera empurrou Eu vou de ré Pra trás vai Pra trás vai Pra trás vai Pra trás vai Eu vou E todo mundo vai que eu vou Eu vou de ré Eu vou de ré Eu vou de ré Eu vou de ré Se a bomba apertou Se a bomba apertou A galera empurrou Eu vou de ré Pra trás vai Pra trás vai Pra trás vai Pra trás vai Eu vou E todo mundo vai que eu vou E todo mundo vai que eu vou E todo mundo vai que eu vou Acelerou Acelerou Vamos com paz e amor A galera toda balançou Venta de bomba e malu Quero ver Se a bomba apertou A galera empurrou Bota a mãozinha na frente Pra trás vai Pra trás Pra trás Pra trás Todo mundo vai que eu vou Se tá gostando Diga Tá gostou Tá gostou Tá gostou Tá gostou Tá gostou Tá gostou Vai Se a bomba apertou A galera empurrou Eu vou de ré Eu vou de ré Pra trás Pra trás vai Pra trás Vai Pra trás Vai Todo mundo vai que eu vou Eu vou de ré Eu vou de ré Eu vou de ré Eu vou de ré Busca nossa aquela posição Mamãe, me deixe à vontade Estou aqui parado, pensando em você Vem fazer pra mim Aquela posição Prepara, mulheres! Vai! Aquela posição, aquela posição Rebina com o corpo, treme, treme, o corpo, o zão Aquela posição, aquela posição O popozão, aquela posição, e aquela posição Vambora, vambora, empina, empina Aquela posição, aquela posição Empina o bumbum, vai, vai Escaraca, escaraca Empina o bumbum, empina Escaraca, escaraca, escaraca Empina o bumbum, vai, vai Foi a pequena posição Eu adoro qualquer posição, qualquer uma Empina o bumbum, vai, vai Aquela posição, aquela posição Empina o bumbum, vai, vai Mamãe, me deixe à vontade Tô aqui parado, pensando em você Vem fazer pra mim Aquela posição, aquela posição Empina o bumbum, vai, vai O popozão Aquela posição, aquela posição Empina o bumbum, vai, vai O popozão, aquela posição Vambora, 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 vambora Vem fazer pra mim Eu vou dar aquela posição Aquela posição, aquela posição Empina o bumbum, vai, vai Escaraca, escaraca, escaraca Empina o bumbum, empina Faz a pequena posição, aquela posição Vai, vai Escaraca, 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 em bureaucracy Quem gostou dá um gritão Tem uma música que eu gosto muito O nome da música chama-se Chá de Calcinha Tem alguma mulher solteira pra me dar um chá de calcinha aí? O que é isso, pai? Eu não consigo tirar você do meu coração Tomou conta da minha vida, escraves ou paixão Eu não vivo sem você O que é isso, mãe? A minha vida sem você não faz sentido Você está aqui dentro do meu coração Eu sou parado em você Em você, em você É o chá É o chá O que é isso, mãe? Eu não consigo tirar você do meu coração Tô com conta da minha vida, escravizou paixão Eu não vivo sem você O que é isso, mãe? A minha vida sem você não faz sentido Você está aqui dentro do meu coração Eu sou parado em você, em você, em você É um chá É um chá de calcinha É um chá, é um chá, é um chá, é um chá de calcinha Oi, tá me pensando aqui, mãe, 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 mãe É um chá É um chá de calcinha Vai, 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 vai Lembro, gato e meu maestro Bahia Prefeitura Municipal de Itiúba Prefeita, Cecília, Petrina, aquele abraço Secretaria de Cultura e Turismo, Amigo do Reis e Milito Jânica, senhor Uma salva de pô, mais meus varalhinhos lindos Qual é louco, Priscila, Constantini, Anjo, Gabriel Swing, maestro, dá um swing pra mim Eu vou te contar o segredo, por favor, fique na manhã O legado tem o caso, o caso com a aranha O legado tem o caso, o caso com a aranha Cuidado com ele, ele te banha Cuidado com ele, ele é o meu irmão Cuidado com ele, ele te banha Atenção e te uva Ele joga a teia, puxa e banha 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 Eu vou te contar o segredo, por favor, fique na mão O legado tem o caso, o caso com a aranha Eu vou te contar o segredo, por favor, fique na manhã O legado tem o caso, o caso com a aranha Cuidado com ele, ele te banha Cuidado com ele, ele é o aranha Cuidado com ele, ele te banha Cuidado com o homem aranha Ele joga a teia, puxa e banha 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 Joga a teia, puxa e banha Joga a teia, puxa e banha Joga a teia, puxa e banha Ele joga a teia, puxa e banha A teia, puxa e banha A teia, puxa e banha Joga a teia, puxa e banha Joga a teia, puxa e banha Joga a teia, puxa e banha de tiúba vai descer com a mão no chan A galera de tiúba vai descer com a mão no chan Para de ligar, isso me irrita Quer me rastrear? Bota um chip na minha fita Para de ligar, isso me irrita Bota um chip na minha fita Bota um chip na minha fita Bota um chip na minha puta Bota um chip na minha pinta Essa música abracando as mulheres Que o cara não pode sair pra tomar uma cerveja mais os amigos O cara não pode sair pra jogar bola Juan, é a história de Juan A mulher de Juan bota um chip nele Para rastrear o macaco Para de ligar, isso me irrita Ou quer me rastrear? Bota um chip na minha vida Para de ligar Ou quer me rastrear? Vai! Ou bota um chip na minha vida 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 Bota um chip Eu disse para diga, isso me irrita, quer me rastrear, bota um chip na minha vida Para diga, isso me irrita, quer me rastrear, bota um chip na minha vida Bota um chip na minha vida, bota um chip na minha vida Vai fazer mãe Vai fazer mãe Vai fazer mãe Quebra, 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 quebra Vai fazer mãe Vai fazer mãe Vai fazer mãe Quebra, quebra, quebra Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça Oi, minha amiga Eu disse assim é legal, todo mundo vai fazer Hoje nesse carnaval, sei que vai beber Você quer, toma em cima, segura a cabeça Você quer, toma em cima, segura a cabeça Você quer, toma em cima, segura a cabeça Vai, pra frente, pra frente, segura a cabeça Eu disse assim é legal Todo mundo vai fazer Esse carnaval Você que vai perder Você quer, tome aí Swingera pra você Você quer, tome aí Swingera pra você Todo mundo fazendo Pra frente, cintura, cabeça Escuta melhor Swingera, swingera Vai fazer mãe Vai fazer mãe Vai fazer mãe Quebra, 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 quebra Vai fazer mãe De novo, de novo, de novo Essa pegada sua é barril Essa é barril Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, vai Quebra, 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 quebra Vai fazer mãe Vai fazer mãe Vai fazer mãe Vai fazer mãe Quer chorar, quer chorar, eu disse chora Quer chorar, quer chorar, quer chorar Quer chorar, quer chorar Eu não tô quase mexendo Você do meu tudo Eu quero da rua Eu quero da rua Uma mexidinha, mexidinha Vai mexidinha, mexidinha Ai mexidinha, mexidinha Mexidinha, mexidinha Mexidinha, mexidinha A minha prima trabalhava Não era carteira assinada O bagulho era tudo na treta Andaram ela embora Sem o seu cabo não deram moral Só disse uma coisa a ela, prima Eu disse que eu tava sentando o pau Eu tava sentando o pau Eu tava sentando o pau É que o perece a moral Eu disse que eu tava sentando o pau Eu tava sentando o pau É que o perece a moral Eu tô sentando o pau Eu tô sentando o pau A minha prima trabalhava Numa prima chamada você Não era carteira assinada O bagulho era tudo na treta Andaram ela embora Sem o seu cabo não deram moral Só disse uma coisa a ela, prima Eu disse que eu tava sentando o pau Eu disse que eu tava sentando o pau Eu disse que eu tava sentando o pau Recupera essa moral Eude que eu tava sentando o pau Eu disse que eu tava sentando o pau Eu disse que eu tava sentando o pau E bota você entando o pau Fumbaya, 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 Fumbaya Chama, me chama, me chama, me chama, me chama Chama, me chama... Música Bichão, 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 bichão Bichão, 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 bichão Bichão, 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 bichão Bichão, 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 bichão Bichão, 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 bichão Tá bom de facão pra caralho Ai, ai, ui, ui, ui Ai, ai, ui, 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 ui Ai, ai, ui, 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 ui Eu disse é gordinha Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter sabonete Mulher tem que ter sabonete Mulher tem que ter barriguinha Mulher tem que ter barriguinha Atenção, gordinhas Eu disse é gordinha Mas é gostosa É gordinha É gordinha É gordinha Ou você quer picolé Tome aí um picolé Ou você quer picolé Tome aí um picolé Você quer picolé Tome aí Você quer picolé Tome aí Tem de morango Apacaxi O de açaí Tem de morango Apacaxi Vai periquito Ou você quer picolé Tome aí Ou você quer picolé Ou você quer picolé Tome aí Você quer picolé Você quer picolé Tome aí Tome picolé Você quer picolé Ou você quer picolé Ou você quer picolé Esse é o novo hit, a banda do meu Brasil Esse é o novo hit, a banda do meu Brasil Esse é o novo hit, a banda do meu Brasil Eu disse toma, necona Toma, necona Toma, necona Toma, necona Cucu dadá, cucu dadá Se você pede o canal, dá Se você pede Vai, maestro Ô gatinha, toma que come, que come a piscadinha Gatinha Tome, tome, tome a piscadinha Gatinha Tome, 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 tome a piscadinha Gatinha E a brincadeira já tá começando, tenha certeza O papai olha pra menina, e a menina pisca pro rapaz A menina pisca pro rapaz, todo mundo entrando no clima Ela vem pra mim, me deixa piscar 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 E olhem pra mim Esse senhor vai matar aí, parceiro Tô cantando, porra E me deixa piscar E olhem pra mim Vai, gatinha Ô gatinha, não me tome, tome a piscadinha E me tome, tome, tome a piscadinha E me tome, tome, tome a piscadinha E me tome, tome, tome a piscadinha E olhem pra mim Vem�가, não me tome, tome, tome a piscadinha E me tome, tome a piscadinha E me tome, tome, tome a piscadinha E me tome, tome, tome a piscadinha Gostou, bate na palma da mão e dá um grito aí Dia 2 de julho, em Andorinha, Bahia, forró do Chico Eu vou não, quero não, posso não, a minha mulher não deixa não Eu vou não, quero não, posso não, a minha mulher não deixa não Eu vou não, quero não, posso não, a minha mulher não deixa não Eu vou sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim Eu vou sim, quero sim, depois dessa música Eu vou sim, quero sim, eu quero não, eu vou sim, eu quero sim Se quer beber, eu quero, burrar não pode Se quer beber, eu quero, não pode burrar Eu vou não, quero não, posso não, a minha mulher não deixa não Eu vou não, quero não, posso não, a minha mulher não deixa não Eu sou rebelde Eu vou sim, quero sim, posso sim A minha mulher não manda em mim Eu sim, quero sim Um anão Você não pode nem Tem duas negras Tem ou não tem Ou tem duas negras É bem, Diogo, aí Eu vou não, quero não, faço não Minha mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não, faço não A mulher não deixa não Vou não, quero não Eu vou sim, quero sim, posso sim Minha mulher não manda em mim Você quer sim Eu sim, quero sim A minha mulher não manda em mim Chora, vulgarito Se quer beber Fumar não pode Ou se quer beber Não pode Eu vou não, rua não pode não A mulher dele não deixa não Bate nele, dá broca nele, negão Fumar não, não posso não Que a mulher não deixa não Fumar não, não quero não Fira que tu vai sim, ele pode sim, ele quer sim Ele não tem mulher pra mandar nele, compadre Ai Fumar não, não posso não Que a mulher não pode nem me derrubar Fumar não, não posso não 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 Mas não sui de novo, de novo Viu ovo, viu ovo, viu ovo Viu o maestro Sai do chão aí Ele pode ser alto, que nem o que for Porque não quer se ele desce Sai do chão, sai do chão Ele pode ser alto, que nem o que for Ele desce Cadê? Cadê o homem? Cadê? Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê? Cadê o homem? Cadê? Cadê o homem? Sai do chão galera Ele pode ser alto, que nem o que for Sai do chão aí Sai do chão aí Vai Pode ir do grande de pô Ele desce Ele desce Cadê o nome? Cadê o nome? Cadê o nome? Cadê o nome do açúcar? Cadê o nome? Cadê o nome? Cadê o nome? Vai Vai pegar, bicho vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Bicho vai pegar Vai pegar Vai tomar burro no cacho Basta, passe Basta, passe Basta, passe Basta, passe Burro no cacho Burro no cacho Burro no cacho E aí, menu Se me enganece O meu pagode tem valor Leva alegria pra esse povo Sofrendo É só barriga que foi lagada Burro no cacho Sem potesia Fico puto, Francisco E a boca pra dizer A gente é pobre Cobre essa língua Pra falar do meu Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O povo gosta é do pagode Sai do chão E a galera gosta é do pagode Vai, vai, vai E todo mundo gosta é do pagode E aí, mano, se enganece o meu pagode, tem valor Leva alegria pra esse povo Essa Bahia que foi largada de mão Mano, se for vizinha, fica um puto preço E abre a mão O povo gosta do pagode Joga a mão pra cima, sai do chão, sai do chão Hoje a galera gosta é do pagode Todo mundo gosta é do pagode Suída mesma é subaí Faz um trinzinho, ou faz um trinzinho Faz um trinzinho, faz um trinzinho Quem tá com seus amigos, levanta a mão Quem tá com suas amigas, seus namorados, suas namoradas, seus maridos Faz um trinzinho na alegria Um trinzinho na alegria Faz um trinzinho, faz um trinzinho Faz um trinzinho Quem tem coragem, sai do chão, vai no trenzinho, vai no trenzinho Vai começar a brincadeira de criança, se tem ligado até você vai cair na dança Vai começar a brincadeira de criança, se tem ligado até você vai cair na dança Tem bem que esconde, tem cara cega, tem cara cega, tem cara cega, tem cara cega Faz um trenzinho, faz um trenzinho, vambora, 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 vambora Faz um trenzinho, faz um trenzinho, todo mundo sai do chão, vai no trenzinho Vai, vai no trenzinho, vem no trenzinho Vai começar a brincadeira de criança, se tem ligado até você vai cair na dança Vai começar a brincadeira de criança, se tem ligado até você vai cair na dança Vai, vai no trenzinho, 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 vai Música Gostou dar um grito aí? Aí, 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 aí Música nova, o nome da música é Quebrando e Sambando Aprende aí como é que é Música 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 Vou largar o meu chumigão Segure quando eu passar Se você não entra a pressão É melhor no canto encostar Vou largar o meu chumigão Segure quando eu passar Se você não entra a pressão É melhor no canto encostar Como é a banda da galera Eu quero ver Vou te dizer que a galera Fica só pra quê? Como é a banda da galera Eu quero ver Vou te dizer que a galera Fica só pra quê? Vou te quebrando Sambando Todo mundo quebra Todo mundo faz Todo mundo febra Todo mundo faz Fá, fá Priscila, constantine, Samba Anjo Gabriel quebra Priscila, constantine, Samba Anjo Gabriel quebra Ouvei cabrando Sambando Quebrando Ouvei Todo mundo quebra Todo mundo faz Todo mundo faz Todo mundo faz Todo mundo faz Olá cara meu chumigão Segure quando eu passar Se você não entra a pressão É melhor no canto encostar Vou largar o meu chumigão Segure quando eu passar Se você não entra a pressão É melhor no canto encostar Qual é a barra que baseia Se eu quero ver O que dizer Qual é a barra que baseia Se eu quero ver Todo mundo quebrando Ouvei cabrando Sambando Quebrando Ouvei Todo mundo quebra Todo mundo faz Todo mundo vem Todo mundo faz Todo mundo faz E quebrando Nego na chama Anjo Gabriel Vai com ele Capitão 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 Vou largar o meu surinão, segura e quando eu passar Segura o canto da pressão, é melhor no canto de costas Vou largar o meu surinão, segura e quando eu passar Segura o canto da pressão, é melhor no canto da pressão Como é a banda da galera, eu quero ver Eu te dizer Qual é a banda da galera, eu quero ver Quem não sabe quebrar, se sacode, vem quebrar Só bando Vou largar o canto da pressão Olha como é a samba Anjo Gabriel, quebra Esquema pirulito Vem quebra, todo mundo faz, todo mundo faz Vem quebra, todo mundo quebra Pega o cara aí velho, o cara quer cantar uma música comigo aqui em cima Pega o cara aí, pra não barrar o cara aí Vai buscar o cara, tem que dar oportunidade a galera que quer cantar Porque eu já pedi muito pra cantar e os outros viravam a cara pra mim Mas é o mundo da voltas e passarinho fica tonto A gente sabe o dia de hoje, mas não sabe o dia de amanhã Então ele vai cantar comigo Vem cá cumpadi Careca da Bahia, vem cá pai, eu venho Isso, Cássio Oi, isso, dois Vem cá perto de mim, vem rapaz Alô Igor, alô galera de Tiúba Dá um grito aí rapaz Corre, essa galera é massa velho Jogue duro velho, fica a vontade, tô aqui do seu lado Porra velho, na moral pra você Cante o que você quiser A bronca, obrigado gente Que som maravilhoso cara Vamos Dalila? Vamos, olha o barulho Que prazer é esse? Alô Badalagueto Roberto Son Empurra mano 1, 2, 1, 2, 3 Vai Maravilha de perto Corta, 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 corta Eita a minha galinha É isso meu Deus Analogueto Alô Bulgalito Hehehehe O Galito Passando de perto, de sacra também Vai buscar a Dalila, bailando o meu bem Vai buscar a Dalila e a noite umba Ô Tome Dalila, Dalila tome, corta, corta, vai Ô Tome Dalila, tome Dalila, tome Dalila, tome Alô galera, defunto novo Dalila pro lado, é Dalila pro outro Tá mexendo Dalila, tá mexendo gostoso Alô Roberto Sôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ô Tome Dalila, Dalila, corta, vai alô Bahia alô Bahia alô down alô então adotou ousfer É a bronca, irmão É o Salvador É o Galito Iberto Sangalo já cantou Iberto Chiclete abraçou Só o que inventou A Dalila do terror Iberto Sangalo já cantou Até os pés abraçou Dalila só o que inventou Canta aí, Tiúma, sai do chão Tome, Dalila Dalila, tome Corta, corta, vai Tome, Dalila, tome, Dalila Dalila, tome É Dalila, tome, Dalila É Dalila pro lado Ô, Iberto Vem cá, vem cá, velho Que massa É Dalila pro lado Vai mexendo, Dalila Tome, Dalila Corta, corta, corta Corta, corta Alô, Jaguari Tome, Dalila, tome, Dalila Ô, Sansão Bodas Tome, Dalila Vai buscar Vai buscar Vai buscar Vai buscar Vai buscar Tome, tome, tome É, Tome, Dalila Danila Tome Tocca o pichu Eu tô me da linda Danila Tome Alô, batalha que eu tô Obrigado, gente Bate palmas pra ele Bate palmas pra ele Muita palma e muito grito Muito barulho, não é moral? Obrigado, gente Você tá no meu coração, cara Obrigado, cara Que é da Bahia, é lá, hein Obrigado a você, meu velho Valeu, Ico Valeu, Bronca Graças a Deus Muito sucesso Quer namorar comigo? Se me der mais uma chance Meu amor responda logo Responde Se me der mais uma chance Quero namorar comigo Quero namorar Quero namorar comigo Quero namorar Vou fazer com você Até o amanhecer Se matar de prazer Você vai gostar? Vou fazer com você Até o amanhecer Se matar de prazer Quer casar de prazer Eu tô casa Comida Roupa lavada E muito amor Quero namorar Quero namorar Quero namorar Quero namorar Quero namorar Se me der mais uma chance Eu não responda logo Eu não responda logo Eu não responda logo Se me der mais uma chance Eu não responda logo Eu não responda logo Eu não responda logo Eu não responda logo Eu vou fazer com você Até o amanhecer Se matar de prazer Você vai gostar Quero namorar Quero namorar, quero namorar, quero namorar Quero namorar, quero namorar Se ele dá mais uma chance Meu amor é só dar logo Se ele dá mais uma chance Meu amor é só dar logo Quer casar comigo? Quero namorar, quero namorar, quero namorar Quero namorar Eu conheço o barulho de rir Um banho de sol Tô na piscina Banho de sol Chegou o verão É tentação Banho de praia Sol e paixão Suigão, suigão A galera vai no suigão Todo mundo 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 vai no suigão Um banho de sol Um banho de sol Quieta menina Tô na areia Tô na areia Tô na piscina Banho de sol Quieta menina Tô na areia Tô na piscina Chegou o verão Banho de praia Sol e paixão É tentação Cai no suigão O vulgarito Suigão vai Suigão vai Suigão vai Suigão vai Suigão vai Todo mundo vai no suigão Hoje é o aniversário do vulgarito 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 Suigão Prefeitura Municipal de Itiúba Prefeita linda Cecília Petrina Vamos fazer mais som, mais músicas Vamos relembrar aquele tempo da antiga Aquelas músicas que ficam na memória de todos nós Tá ligado Samba de caboclo Vulgarito Joga aí a viola 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 Vai, Max! Quebra! Vai! Eu disse jaco, manchoco, manchoco, chaco, manchoco, 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 não vou jogar Para o lado e para o ombro, mexendo a planta, mexendo o pescoço, joelho e cabeça Joga a mãozinha em cima Eu disse jaco, manchoco, manchoco, joga, manchoco, manchoco, joga Joga a mãozinha em cima, todo mundo aí Jogo, joga, 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 joga Para o lado e para o outro, com a banda branca, mexendo o pescoço, joelho e cabeça Jogo, joga, 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 jog O carinato já pegou, o carinato já pegou, cadacheair. O punta já pegou, o carinato já pegou, e dúrio eu também. Vou seguir, já pegou, pegou também, já pegou Eu tá de short, faz de brilho, tá de short Eu tá de short, eu tô de short Eu tô de short, eu tô de short Eu que se vem chamar Vem chamar, 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 vem chamar Tira as cabeiras, homem e ropa Menina é hora de quebra Vem chamar, vem chamar Brilho, já pegou, já pegou Bota a mão na cabeça, todo mundo Vai lá senta, ô spray meu chocinho Se não vai ligar, ô spray meu chocinho Essa menina não é capaz de botar no peão pra rodar Essa menina não é capaz de botar no peão, não Desce, desce, desce Vou pra descer Vai no céu Vai no céu Vai no céu Vai no céu Come on, come on 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 Come on Come on, come on 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 Come on